Música 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 É, fizemos troca troca Música 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 Então vamos... Vota primeiro a impressão de qual, qual que vocês preferem moto youtube? Espectadores Hã? Eu não to ouvindo Então vai da NC, vai lá Que que você acha? Ah, pera ai, pera ai, pera ai Antes uma pequena ressalva A NC não ta com a bolha Original e a Tiger XR ta com Como chama? Estensor Ah, eu esqueci o nome desse budega lá Coisinha... Defletor Defletor, então isso ai Influencia no conforto, mas vamos lá Vai lá Pois olha, eu achei a NC Muito parecida, achei a NC muito parecida Com uma Naked É um pouquinho mais confortável Um pouquinho mais alta Faz curva igual a minha outra moto lá A ASV A ASV A tocada dela é parecida A traseira é um pouquinho mais rígida do que a Tiger Dá umas pancadinha Na coluna de vez em quando Dependendo do buraco O motor é uma maciez de uma manteiga Muito gostoso Toca soltinho Achei assim, pra uma viagem longa Eu achei em questão de motor A NC é mais confortável A NC é mais confortável Acusticamente Confortável no sentido da leveza Que ela toca assim Dá pra manter uma velocidade cruzeira ali Sem se incomodar com barulho Com ruído Ele fica girando muito baixo A gente não ouve o ruído do motor Enquanto que na Tiger Ouve um pouco O que mais? O banco é duro mas não incomodou É, porque você rodou o que? Quarenta minutos? 100km É, mais ou menos uma hora Mas... Não, mas não incomodou Não incomodou mesmo Nessa uma hora, sei lá Isso é pra uma avaliação posterior Daí de mais tempo Que mais? Comparando com a XR Com a sua moto, né? A questão da... Dela de balançar Do vento Você notou alguma diferença? Balança um pouquinho Ela balança um pouco Não, mas... Você acha que balança mais ou menos Que a Tiger? Ela balança diferente Diferente É... É que eu tô acostumado com a minha Então eu sei como é que ela... A reação dela Na minha opinião A frente não combina com o balanço da traseira Entendeu? Não sei se... Mas é o que eu consigo expressar Eu não consigo expressar de uma forma diferente Ela não... É diferente da minha Mas não que seja mais perigoso Simplesmente é questão de acostumar A minha eu sei que balança também Dependendo do buraco Dependendo do vento Dependendo da balança também É... Qualquer moto, balança É... 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 Uma tocada longa você não fica o tempo todo Entendeu? É... 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 Justamente, então é fácil, ajuda no conforto da tocada. E só mais uma pergunta, se você me permite. Por favor. O motor não é tão elástico, por exemplo, a 60 eu consegui engatar a sexta marcha na sua. Na Vestron eu também conseguia. Na NSC se fizer esse, o motor fica tossindo e querendo pular a válvula pra fora. Justamente. A relação é bem longa. A relação é longa e a amplitude de torque do motor é estreita. É, a amplitude de funcionamento. Isso. Você tem que estar sempre na marcha certa com a velocidade certa, que senão você vai sentir um certo. Qualquer coisinha na estrada tem que engatar a quinta, às vezes até a quarta. Justamente. Mas a vibração, você falou em vibração, no motor, tudo. É um sincopado até que muito parecido com os motor de custom, assim, também. Eu achei assim, eu não sei como é que é o funcionamento do motor, se ele é 360, 360. Ele tem defasagem que ele simula um V2. Por isso que esse é... Então, é, eu sentia esse mesmo tipo de vibração na minha shadow que eu tinha antigamente. E não é que eu tenha simpático esse... É, em baixa velocidade o pessoal fala bastante de ronco e tal, porque pra mim não... É, o ronquinho dela é gostoso, encorpado, descompassado, é bom. É aquela coisa sincopada, assim. É. E deixa eu ver... A moto YouTube é espectador, vocês ficavam com mais alguma dúvida? É? Bom, já que não ficaram, agora é meus comentários, cadê? Ah, o que é que eu vou falar? Bom, eu estranhei a... Comparando com a moto que eu tenho, o centro de gravidade dela é bem mais alto, a NC é até mais pesada, mas não parece, né? Isso também. Ah, pra você manobrar, pra você tirar do cavalete, você tem que fazer um pouco mais de força, porque o centro de gravidade dela é mais alto. E... Eu fiquei fã de aro 17 na frente, que ele... Ele muda de direção mais rápido, tá? Ah, o conforto que o Raul falou, realmente, suspensão da... Da XR, é superior, é de uma trail leve, né, digamos assim, só que tem um efeito adverso, eu dei uma freada mais forte pra testar, a frente afunda. E... Não, não chega a ser um defeito, mas é... É característica do tipo X. Não dá um conforto tanto, dá uma sensação de insegurança, não que seja inseguro, mas esse afundamento, suspensão, o banco, cara, na hora que eu pus meu bumbum no banco, que eu falei, cara, que banco melhor. Mas aí, no longo trecho, eu fui vendo que é melhor, mas não é tão melhor, porque ele é menos anatômico. O banco da NC é largo, o problema é a densidade, que é muito duro. E ele é mais confortável, mas não é... Ele é menos anatômico. Fiquei mais puta no motor, 60 por hora, engatei sexta março, se você precisar de acelerar, não precisa reduzir, salva o que você quiser. Aí tem uma saída de um posto ali, eu peguei um cacete na sua moto, joguei ela quase no corte de giro, né? E a bicha anda, tem 95 cavalos, né? Que é mais de... A minha percepção de barulho de vento, e ambas não tão originais, né? Eu acho que a NC é menos barulhenta. Mas se for, também não é tanto. E ambas não tão originais. Se não de GPS, perdido. Câmbio é muito melhor. Câmbio da NC eu não gosto. Eu não me senti desconfortável no câmbio, gostei do câmbio da NC. E pra ciclística, sim, é... Pô, faz curva também, nos limites que a gente faz, então... Dá e sobra. E o que o Raul falou, o balançar dela é diferente, eu tô acostumado com a NC, você tá com... Então a gente sente um pouco estranho, mas nada... Ah, no alto balanço, chacoalha, vai te derrubar, tranquilo, bem... Mas o Aro 17, cara, eu... Eu acho que eu não compro mais moto para o Aro 19, não. Até porque eu ando mais no asfalto, às vezes pego uma trilhazinha, chão batido e tal, então... Então é isso, Moto Youtuber Espectador. Ficaram com alguma dúvida? Hã? Ah, então já que não ficaram, então vamos continuar agora, só que cada um com sua moto agora. Valeu. Ah, esqueci de uma coisa muito importante. Vossa Excelência queria fazer test-ride na NC, né? Sim. E aí, não fez por quê? Porque não tem disponível. Ah, aproveita para xingar os concessionários, xingar a dona Honda. Ah, a Honda tá pouco se lixando comigo, mas eu sou um consumidor, e eu acho que ela deveria respeitar mais os consumidores dela. E assim, você nem pensou em comprar, por que não... É, era uma moto que eu tava... Tava no pari. Tava no pari para comprar, mas não comprei porque não pude testar. E não conhecia ninguém que tivesse... Se não de GPS, perdido. É, e se eu tivesse me conhecido nessa época, eu também não ia adiantar, porque eu não ia emprestar. É, dona Honda e demais concessionários. Tem gente que só compra moto testando, eu não, eu sou meio... Muito louco. Então fica, hashtag fica a dica aí, você que é concessionário, você que é dono da Honda... E aí